Você já parou para pensar por que alguns profissionais conseguem cobrar mais, atrair clientes premium e ainda serem vistos como autoridades, enquanto outros são considerados baratos, sem muito valor? Hoje eu vou te mostrar os principais erros que podem estar sabotando a sua imagem profissional, fazendo você parecer menos valioso do que realmente é. E o primeiro é a inconsistência na sua imagem pessoal. Aparência desleixada, isso conta demais. Vestir-se de forma inadequada, descuidada, sabe o que comunica para outra pessoa? Que você não está valorizando aquela reunião, aquele contato. E isso conta até no nosso perfil aqui na rede social. Segundo grande erro é a comunicação fraca ou desorganizada. Mensagens confusas, prolixas, podem dar uma impressão de uma pessoa incompetente, insegura ou até de falta de preparo. E terceiro, pouca clareza no seu posicionamento. Querer atingir todas as pessoas não vai fazer você se posicionar com autoridade. Você é especialista em quê? Você se diferencia em quê? Lembre-se, mensagens genéricas vão fazer você parecer fraco e sem identidade própria. Agora conta aqui para mim, você quer parecer um profissional barato ou premium? Obrigado. Obrigado.